Então, para imprimir o contador, com a máquina desligada, você vai pressionar esse botão, vai segurar e vai pressionar o botão Power, e vai segurar os dois pressionados. Aí, pressiona os dois, segura. Pode segurar ele por 15 segundos. Aí, pode soltar e é só esperar que vai sair o contador. Então, para imprimir o contador no Windows 7, você vai vir aqui, iniciar, depois você vai vir em dispositivos de impressora, aí vai abrir todas as impressoras que estão instaladas. Aí, você vai encontrar a impressora. No meu caso aqui é uma L396, mas ela funciona na 395, 355, clica o botão direito, propriedade da impressora, aí você vai vir aqui, preferências, você vai vir em manutenção, verificação de jato, e imprimir. Ela já vai imprimir uma folha com o contador da máquina. E aí E aí E aí E aí Obrigado.